Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X E dessa vez vamos enfrentar o Storm Eagle Ele é um boss difícil A fase é bem difícil Tem uns bichos muito chato Muito chato E... Vamos lá né Cara eu vou até usar Um outro item Que vai ser melhor pra vencer esses porra do que Ah Merda eu tenho que esperar dar a volta de novo Sai o cão Oh 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 Ah Ah Qual foi Não Que isso cara Opa Ah Caceta Fiz a espada mais impossível de fazer Não Cara eu odeio muito esse bicho Aí Pera o que que tem ali Ah também tem Ali pra fazer esse rolê precisa do ataque lá do Fire Mammoth Que é o próximo boss Então Na real Eu vou Refazer essas paradas Depois que eu pegar Assim que eu terminar os oito bosses iniciais né Eu vou voltar nas fases Pra poder Tem uma coisa aqui Ah Tem não Ou eu acho que não ao menos Vamos usar o X Vamos lá Segue Segue o baile Conseguiu mais um Energy Tank Vamos lá Pula Morre Caceta Mano Eu não gosto nem um pouquinho dessa fase Assim Qualquer merdinha que tu faz Mano Tu vai pro buraco E ela já começa Já Por retorno Do início ao fim Tá ligado Ah Errei Como é que eu errei Mano É um tiro muito fácil Ali tem outra coisa Se eu não me engano Ali é até um Pedaço de armadura O que tem aqui Ah Mais uma coisa dessas Eu tô meio arrependido De não ter pego O Mamute lá Primeiro Uhul Uma vida Ai que vai ser por aqui Tem nada não? Tem nada não Ai meu Deus Morram Morram Socorro Não para Tem aqui embaixo Buraco Buraco Sobe Sobe Socorro O que? Já cheguei no boss? Não Não é do boss Não Mas eu acho Que tá até perto Ah É pra cá Não lembro Qual é a armadura Boa pra usar Contra esse boss Se pai é gelo Não deve ser gelo Não deve ser gelo Ah Eu acho que é isso aqui mesmo É o ataque do Sting Charmelion Eita porra Eita porra Ah Vencei ele de primeira Uau Eu tô Tô bem surpreso Na verdade Eu achei que eu ia Levar um pouco mais de costa É Essa fase Eu Venci ela com o metador Legado Porque assim Tá muito quente Tá muito quente Eu Eu Não tô conseguindo Pra depor Nenhuma sensuar Então Mano Vai ter que ser Comentador Legado mesmo Então É isso aí Vou finalizar o vídeo Por aqui No próximo Vem ser O Alguma coisa mamute Fire mammuth Sei lá Flame mammuth Já é Até o próximo vídeo É nóis